E aí para embaixadores, aqui começam dicas importantes, isso que, de novo, foi um pouco do óbvio que precisa ser dito também, traz um pouco de dados, acho que é sempre legal contar um pouco disso, sei que dados e fatos, às vezes, nem todo mundo admira ou valoriza, mas eu, apesar de publicitário, eu gosto de falar sempre sobre dados e fatos, e aqui isso é legal para a gente pensar um pouco, tá, eu vou ser embaixador, o que eu ganho sendo embaixador além de um trabalho extra, que não é remunerado, inclusive, né, então esses são pontos importantes aqui para a gente pensar. Lembrando aqui, pessoal, estou trazendo informações macro, a gente tem uma série de workshops que a gente quer fazer para falar de embaixadores, Bruno, a gente está organizando isso, depois a gente vai trazer case e tal, lembra, o que combina com a sua cultura, com o seu time, com o seu investimento, tem N variáveis aqui, tá, então a gente está trazendo alguns pontos para vocês refletirem, né, e aí fala, pô, isso aqui combina mais comigo, né, pela agência eu faço, eu tenho quatro programas de embaixadores, são quatro programas totalmente diferentes, e aí no aspecto do que eu vou contar aqui para vocês logo mais, tá, então olha só, né, poxa, quem é um embaixador, né, você de repente pode oferecer algum tipo de desenvolvimento, ou algum tipo de crescimento profissional, a pessoa já se sente valorizada, né, de alguma maneira, porque, poxa, peraí, eu fui escolhida, vou falar de já, já vou dar uma palinha de como é que a gente faz um pouco dessa escolha aí do embaixador, mas, de certa forma, isso é um diferencial, né, e você de repente propor alguma trilha de carreira específica, de novo, depende do que você oferece já hoje, depende do que você poderia, né, colocar na mesa, digamos assim, porque, de novo, embaixador, ele não está lá só para ganhar prêmio, vou falar disso já, já, né, ou para ganhar Playstation, para ganhar viagem e tal, isso é muito mais incentivo de campanhas de times comerciais. Embaixador tem que ser algo um pouco mais natural, né, de certa forma orgânico, então tem alguns ganhos aí no meio do caminho que acho que são importantes, então como é que a gente aproxima, como é que a gente de repente coloca uma mentoria específica, não para a pessoa ser embaixadora, isso entra em treinamento, também vou falar daqui a pouco, mas, poxa, essa pessoa embaixadora, de novo, ela tem que ter algum tipo de vantagem também, ela tem que ter algum retorno, que, de novo, não necessariamente ele é financeiro, esse é um dos pontos, tá, depende, vai fazer um estagiário, vai ter uma mentoria com um coordenador, com um coordenador, vai ter uma mentoria com o gerente, às vezes é entre áreas, enfim, tem N possibilidades aqui.